O que tá triste pelo cara? Tô raspado. Nossa, eu tô triste. Eu tô triste pela mina de dois mil. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na inscrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Dois janelas. Dois janelas. Eu vou dar só o que eu vou passar ele. Pode passar ele. Tem um liga. Nossa, um de... Tem dois janelas. Janela TK, do Janela TK tu rogou a S. Matou um, tem mais um, acho. Foi do Helic que morreu? Recou. Pega, pega. L, 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 L. Tem Jigo aí na frente. Jigo. Que viagem é essa? Falta de janela. Liga, liga pra esquerda, velho. Esquerda, Luz. Nossa, a P90 caiu lá em cima. É, pra milp. Porra de milha é essa, velho. Olha aí. Como? É a mira. Beleza, matou. Vamos pegar o da Liga. O L vai avançar. Tô mirando o L. Vai pra janela aqui, L. Voltou. É up, L. Ah, mano, o L. Eu ia falar pra você me dar pé. Abriu o Liga. Boa. Boa. O que é o porto? Era up do L. Um CT. L avançado, L avançado, L avançado. Boa. Beleza, pegou up. Vamos pra B. O outro cara pode ter um CT e tá no mercado já. Cadê Deus? Boca a janela pra você passar. Mercado, mercado. Ele já abriu. Boa. 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 L, L. Topo. Do L, do L. Caralho. Nossa, que pariu. Paralho. No oeste. Nossa. Avisa quando for bangar, mano. Tem fogo, tem fogo. L recuo. Matei o L. Vamos entrar bom, vamos entrar bom. Ó. Tem um pai B aqui também. Default, default, default. Dentro bom. Ele e o B. Matou o Luke. Pode plantar, esse é o B, vei. Só não planta pro L aberto. Platei pra você, no default. Nossa. Correio. CT, espera. Chega. Plata pro L. CT, mais um. Aqui, ó. Plata pro L. Meu filho, olha a volta, mano. Não, tá quente. Tá aí ainda? Boa. Atira a cara. Tirei a cara. Tirei a cara. O deck tem mais smoke pra fazer, mano. 17 de vida, vei. A smoke eu acho que não vai ser. Foi pro caixa. Vai ser boa. Um na liga, cara. Você faz isso na cara do L. De novo. Boa. Morto. Vai ter mais um avançado. Vai, velho. Vamos subir, liga. Vamos subir, não liga. Peguei um Bob. Bora, trevo. Bora, vamos, vem. Nada L. Nada, você vai. Peguei mais um. Ah, no eco, no eco nós cresce. É nela, eu acho. Não. Mercado? Eu acho que é palácio. Eu acho que é palácio. Tá, beleza. Vou dar um peito. Mercado, mercado. Mercado, mercado. Não é... Palácio forte. Nossa, como que o Lugin cegou se ele tá no meio? Eu mandei uma bem sei lá onde, velho. Cara, que que foi isso agora? Nem sei. Não entendi agora. Na boca do palácio, velho. Boca do palácio. Tem um jungle, hein, cara. Boa. Jango morto, tá? Cravo o jungle aí. Jango morto, jungle morto. Já matei. Tá. Tô abertão. A ponta aberta que eu vou mirar L. Nada L. Boa, caralho. Mercado. Boa, é isso. Não sei se que é smoke. Mota o L. Mota o L que passou entre, velho. Ó, o L avançado. O L avançado. Vamos, vamos, Beck. Eu e você, vem. Tá aqui no pilar já, Beck. Hoje já. Tomou tiro, viada. Abriu. Hoje morto. Mercado, já. Mercado passou porta. Porta é meu, velho. Mercado morto. Porta é meu, velho. Ó, L, L avançado. L é eu? Ah. Mercado, mercado. Mercado é meu, mercado. Travei porta. Janela, aliás. Mercado. Saiu? Janela, janela e porta. Janela e porta. Travei janela. Gazela do céu. Calma, level 7, respeitar. Esse aí tá morto, tá? Boa. Para dele. Cadê, cadê, cadê? Janela. Tá na janela ali, hein? Boa. Ele, 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 ele. Morteu. Boa, boa. Vou pegar o... Sombre vertinho. Bom, vi. Valeu. Boa. Ele é meu. Tá 70. Ele é meu. Opa, CD. Vou pegar. Nice. Boa. O cara tá agressivo, né? Foi buscar dentro da base. É, vamos, vamos. Pra pode, mas vários tapetes, velho. Caiu já. Muita mira, parabéns. Quero saber quem é esse carinha da roupinha azul. Tá morto da skin, né? Pecou. Morto. Esse moleque aí não tá normal, não. Fazer. Faz certeza. Muito HS. Tem um pro tapete. Vou passar. Passei. Passa. Crava no tapete. 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 Não morre, velho. Tá, o cara não... Ó lá, tem coisa segurada. Tem vários aí. Volta. Tá todo mundo aí, velho. Comeu, comeu. Tá um de vida, velho. Boa. Mais um, mais um. Mais dois. Dois mid. Mais um, mais um. Mid pra carroça. Carroça. Vai abrir do lado direito. Fez barulho pra liga. Dois mid. Puta que pariu. Os três. Muto fuck. É, eles tão aqui, mano. Viu liga. Já subiu. Cabecinha. Crava, crava a duelha que cê pega. Beleza. Pegue, pegue, puta. Boa. Era. Boa. Nice, nice. Boa. Denja a cadeira. Matou a cadeira. Boa. Pegue, pegue. Matou mid. Pegou o banco, pegou o banco. No meio, ele, 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 ele. Tem um bang e meio. Tem um bang e meio. O bang é o meio. L e mid. L e mid. Carroça o último. Carroça. Tá muito lá da direita. Mas não, agora fecha. Esquece. C4 tá na sua mira aí. Só não tirar a mira dela. O login tá pegando a esquerda, você pega a direita. Que? Meu Deus. Tá nem fazendo. Tá vado. Vai de pista, meu pai. What the fuck, mano? Puxa, eu tapei. Ah, eles vão pôr na A. Passaram caverna, passaram caverna. Buguei. Buguei eles, nice. Calasso que tem. Eu acho melhor voltar pra B. Volta pra B. Não, tô entrando aqui, véi. Eu tô, eu tô, eu tô alerta. Eu tô entro, tô entro, tô entro, entro, entro. Pode dar meu vira já, mas não tá. Depout, depout. Passou fogo, passou fogo. Fogo. Cadeira. Cadeira, cadeira, véi. Cadeira, cadeira, eu trago. Cadeira e três. Tem um sanduíche. Tem um cego, véi. Boa, tem um pôr cadeira aí, véi. Com a certeza. Té, velho. Tava lá. Té. Tem que ter nóis. Boa, boa. Tem um palácio. Caverna e palácio. Tem um rato, véi. Um rato e um meio, véi. Vários cavernas, vários cavernas. Caverna morta. Liga, liga, liga isso, plugin. Passou o rato, vai ter ligado. Carinha, ela já. Caverna. Liga, 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 liga. Caverna morta. Tá aqui ainda, não palácio. Ah, que porra. Ele que é seu, vai. Vamo, vamo. Beleza, matou. Liga, liga, subindo. Liga, subindo. Cabecinha já, plugin. Cabecinha. Dois malcados. Tá na cabecinha. Tá não. Tá sim. Nossa, tá fuck, mano. Esse cara ficou mais escondido que tudo agora. Catezão. Boa, caralho. Que round, velho. Caverna pra direita já. Epa, rapaziada. Nada, nada, nada. Nada caverna. Passou um caverna. Dois cavernas. Três pra caverna. Três pra caverna, velho. Mais um. Tô lá. Beleza, vou ouvir. Vou bugar esse. Bugue esse caverna. Bug em caverna. Mais um com o Tetris. Tetris, eu acho. Só o Amaral tá na B. Palácio. Esqueci o Palácio. Calma. Pegar a cela. O Amaral tá do lado mesmo. Olha a liga. Até veja. Smoke em caverna. TV, TV. TV, B. Ah, bem, 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 bem. Liga, liga, liga. Pegou a arma na cabecinha. Cabecinha. Boa. O último era B. O último era B. Pode estar voltando o rato. Tô comendo. Boa. Gravado no Palácio. Fecha a L. Fecha a L. Fecha a L. Smocar o A. Bangar. Pode entrar rato. Tem um caverna. Ó, vou bangar. Dois cavernas. Banguei, banguei. Tem um B, tem um B. Relaxa. Palácio caiu, Palácio caiu. Luguin, default. Posso tiver mil, mano. Ele não tô hoje. Tem um default, tá, velho? Sabe que não troca? É Nilba? Ele tá no Nilba? Nilba. Tomou o HS, morto. Nada caverna. Acho que liga aí o rato, não é? Aí, socorro. Tô cego. C4, C4, C4. Tô com o cego. Tô mandado. Tem um bang nas costas. Se quiser, fala. Toma muito cego. Olha só baixado. Morto. Vai tá aqui, mano. Queimou, queimou. Vernade out. Tem um L, L, L. Throwing flashbang. Cadê C4? O outro é de lor. Pode vir costas, Luguin. Costa, costas, costas. Eu pulei aqui. Vai tá costas. Mercado é vinho. Olha L, Luke. Tá. Se quiser bang L, fala. Oito segundos. WTF, tá away esse maluco. Tá aqui. Tá peito. Aí ele tá acompanhando a prega. Aí guardou pro próximo jogo. GG, guys. Caralho. Esse seteiro lá, se a gente segura, vai lá. E aí E aí E aí E aí